Mas depois o Carioca me cantou que a esposa dele... Nossa, o Carioca te cantou? Que isso, Carioca? Que falta de compostura, ficar dando em cima da menina, chavecão da menina. Não, ele me cantou que a esposa dele que achou eu. Ah, é que... É que quando você fala cantou aqui no Brasil... Ah, eu sei, mas é que você... Você vai te passar uma cantada. Então, ele me cantou, ele me... Não, ele te falou. Ah, ele te contou. Isso! Desculpa. Eu entendi que ele te canta... Meu Deus, muca! Zuzi! Ô, Carioca. Carioca, que falta de compostura com a menina. Ó, mas é bom que já vai ser o corte do vídeo. O Carioca me cantou. Não, pare com isso! Que vergonha, humilhação. E coloca, por favor, cara da edição, e coloca lá. No Atambi, o Carioca me cantou. E aí, o dia que eu fui no Ticaracatica. Você, olha isso, gente. Ele tá tentando me humilhar na frente de todo mundo. Humilhar não, eu tô humilhando o Carioca. Não, coitado. O Carioca tem que se ferrar. A gente gosta de encher o saco dele. Ah, mas aí ele te contou que é a esposa dele que viu. Isso, a esposa dele viu o vídeo e ela falou que é muito legal. Você iria conversar comigo. Aí depois eles viram meus vídeos também. A bola também, o Balinha. Eu chamo ele de Balinha. O Bolinha? O Bolota, o Bola. Não, o Balota é muito rude. É malvado o Balota. A Bolota viu. E aí te chamaram. E você já conhecia eles ou não? Não, não. Então, quando eles me chamaram, eu assisti vários vídeos do Pânico. Eu, de verdade, fiquei muito com medo. Eu pensei, eles vão fazer alguma coisa. Eles vão me humilhar na frente de todo mundo. Eu vou passar vergonha. Eu vou ser cancelada. Eu vou virar meme nacional. Todo mundo vai me usar como na figurinha, sabe? No WhatsApp. Como usamos outras pessoas engraçadas que viram meme. Mas, na verdade, eles foram super de boas. Eles foram muito queridos, muito gentis. Até me deram um açaí. Eu adoro açaí. É mesmo, compraram açaí pra você. Aqui a gente dá Red Bull e olha ele lá. Que ainda é porque a gente ganha. É, um, cadê meu açaí? Não, não temos açaí. Aqui é Red Bull porque a gente ganha ainda. Muito obrigado, inclusive, Red Bull, por sempre nos enviar aqui belos produtos pra nossa consumação. Muito obrigado. Obrigada. Então, e como a Coca a gente compra, a gente empurra mais o Red Bull. Ah, tá. É pra dar menos gasto pro programa, entendeu? Mas o... E você... Quando você procurou lá, você viu Ticaracatica, você jogou no Google. Ticaracatica, bola. Bolota, que seja. Bolinha. Bolinha. E aí veio os vídeos do Pânico, né? Eu vi, assisti. Então, porque Pânico é uma parada de 10 anos atrás. E aí, realmente, é igual ver meus vídeos antigos. Você fala, meu Deus, né? Que não se faz mais hoje, né? Mas eu assisti, tinha... Acho que era quarto de Pânico, onde Carioca... Ainda que ele tinha aquele narizão e dois dentes aqui, onde eles zahavam dos meninos, sabe? Assim, uma vergonha assistir isso. Uma vergonha, que eu entendi que as pessoas eram mais safadas mesmo aqui no Brasil. Eles eram danadinhos, né? É, mas aí, engraçado, ao mesmo tempo triste também. Porque a pessoa vira meme, e aí já foi. Aqui no Brasil, se você vira meme, ai, agora... É, é doideira. Mas você já tinha sido chamada pra um podcast ou não? Ele só era o primeiro. Sim. Não, sim. Eu fui ainda na podcast de Josie Gamer. Não sei se você conhece ela. Ah, conheço. Eu fui também no dela. Ah, é? Fui. Ela é muito legal. Ela é? Não, ela é uma fofa. Ela é uma fofa. Muito fofa. Você foi no dela, então? Foi dela. E é isso. Só foi na... Você é terceira, o podcast. Legal, legal, mano. E aí, você foi no Ticaracati, que você falou, bom, já tá... Já peguei... Se eu já passei aqui pelo Bola, já tá... Já tá mais de boa, né? Pelo Carioca. Pelo Bolinha. Já tá mais de boa. Eles são muito legais. Gostei muito deles. E aí, você deu uma pesquisada no Groselha? Você pesquisou o que você encontrou? Eu não pesquisar na Brasília. Eu pesquisei sobre você, né? Tá, porque eu que mandei DM pra você, né? Eu que mandei mensagem direto. E aí, meu namorado também cantou pra você. Aí, quando eu cantei que eu vou no seu pátio queijo, as pessoas falam, uau, você vai... Mãe, ele é muito legal, sabe? Ah, que legal, mano. Aí, eu meio que fiquei achando, né? É que... Nossa, o Muka Uriçoka me canedou. Fum famoso, assim, né? Muito bom. Ah, que legal. Não, porque realmente, eu nem tinha visto esse da Josi. Mas eu vi o seu conteúdo. Eu falei, mano, e você é uma pessoa carismática, tal. Você fala legal português. E é legal conversar com pessoas fora do Brasil. É curioso também. Sim. E aí, eu falei, puta, vai ser legal, meu. E eu não sabia que você já tinha ido. Aí, a hora que você já tinha ido na Josi, nem nada. Eu vi pelo seu conteúdo mesmo. E eu nem seguia. Foi recomendado pelo Instagram. Ah, foi uma recomendação? Foi uma recomendação. Que aí, eu comecei a ver, eu passei a seguir. E aí... Eu falei, pô... E aí, a hora que eu vi... Falei, dez dias antes, eu vi no Ticacatica. Falei, fila das puta. Roubaram a nossa convidada. Uma semana antes. Daí, eu falei assim... Mas eu imaginei, porque eles também fazem uma agenda bem longa, tal. Eles fazem, né? É. Foi planejamento dos meses, sabe? É. Dos meses. Mas legal, meu. Mas legal. Mas eu falei, não, vou falar Ticacatica. Já temos cortes. Inclusive, a gente já chamou eles aqui, mas estava enrolado. Mas eles vão colar aqui um dia ainda aqui. Pra gente... Que daí, só vai dar besteira, né? Só vai dar besteira. Mas vai ser engraçado. Vocês, você vai ser engraçado. É, eles só falam merda também, né? Não, não. Eles só... É que depende. Eu acho que eles não foram muito, assim, brincalhosos comigo, porque eu sou... Ainda não... Ainda sou, assim, gringa, né? Não sei muito das piadas. É, eu acho que, tipo, eles deram uma maneirada nisso. Eles respeitaram. É, é. E outra também. Tipo assim, tem coisas que, bem ou mal, né? Embora hoje nós estamos na igualdade social. Mas tem coisas que, pô... Se é uma menina, tem que saber ter modos também, né? Tipo, quando vem uns caras aqui, a gente fala besteira, fala babaquice. Mas quando é menina, é outro tratamento. Aí você dá... Vocês que... No caso, você que dá o tom da conversa. Então, pô... Você está brincando, está falando umas besteiras, está levando uma conversa assim. Então, a gente sente a liberdade e vamos tocar a conversa assim. Sim. Então, é a pessoa que dá. Até porque você agora está despontando na internet. Se não, é uma pessoa que já está há cinco anos, que todo mundo conhece. Então, não sabe muito bem, assim, né? Não. Como é que é o seu jeito e tudo mais. Então, as pessoas vão descobrindo, né? Então. Então, é mais top. Mas eu acho até que eles até tinham medo, sabe? De falar alguma coisa, de brincar muito. Porque quando eles começaram a dar risada, eu sou de olhar. Aí criou o que eu já... Não, brincadeira. Mas eu falei, não, tranquilo. Porque esse meu olhar não é pra brigar. É pra dar risada também, entendeu? Pra brincar. Claro, você está entretendo, fazendo entretenimento. Não, as pessoas aqui não entendem. Eles acham que eu sou rude, grosso. Eu acho que eu sou, assim... Às vezes fica magoada. Quando eu fico magoada, eu falo. Olha, não gostei. É claro. Não tem nenhum amigo nosso. Vagabundo, assim. O que que seu amigo fez? Não, ele faz algumas brincadeiras podres, sabe? Eu falei muitas vezes com ele. Até charei um dia. Mas eu falei, ó, a gente vai ter conversa séria com você. E aí